Honra ao Mikhail Ivanov 17 de maio de 2019 É bem, queridos amigos, eu me faço uma alegria em retornar a vocês, após um longo período de silêncio, que eu diria necessário a fim de que vocês recuperassem a autonomia e a liberdade durante todo este tempo onde o acólito, JLA, e Aba se ocuparam um pouco de tempo. Você pode fazer a limpeza, não é mesmo? Irmã, querido vovô, você pode falar um pouco mais docemente, um pouco mais devagar. Eu vejo que vocês são multilinguos hoje. É perfeito tudo isso. Então antes de tudo, permitam-me de vos apresentar todas as minhas homenagens a vocês é. Ah, sim, é preciso ir mais devagar então. E de vos felicitar por sua perseverança e de terem descoberto a verdade. Então, hoje, como talvez vocês tenham visto, toda a confederação intergaláctica está presente em seus céus, estamos todos aí perfeitamente acordados como você, e nós estamos com você, da mesma maneira que nós estamos em você, como nós estamos em seus céus. Tudo isso que se desenrolou não pede comentários, porque há mais de um ano e meio, vocês estão num processo de automatização, mas agora todas as dimensões e toda a criação estão presentes nos céus da Terra, mas também revelados em seu coração. Nós nos reparamos mutuamente, uns e outros, isto é dizer, vocês que ainda estão aqui sobre esta Terra e nós, todo o conjunto da criação e em particular aqueles que estavam envolvidos e que viveram neste mundo, também tivemos que nos purificar, se eu puder dizer, todas as projeções que fizemos durante nossas últimas vidas, para que o sonho terminasse e eu posso garantir que o conjunto dos anciãos, e eu falo em seu nome, estão felizes por vocês terem vivido e descoberto a verdade. Porque vocês sabem que a verdade não pode ser dita, só pode ser vivida e, graças ao trabalho de todos, seja qual for a sua posição hoje, seja ela ainda em forma de negação, incompreensão ou aceitação, todos vocês participaram da liberação do sonho, também reparamos a ilusão do tempo, a ilusão da separação das dimensões, e hoje estamos todos prontos, isto é, tudo que foi criado e sonhado no seu céu, estamos todos prontos para o evento. É na porta da consciência que vocês sabem disso, é suficiente se interessarem pelo que está acontecendo, mesmo no céu ou no seu coração, quer vocês o sintam novamente ou não. Tudo está resolvido aqui nesta terra, eu diria que como Bidi sempre soube como Abba revelou em si mesmo e em cada um de vocês, tenho pouco a dizer-lhes, exceto que estamos todos presentes, estamos todos com vocês e nos alegramos de estar tão perto de vocês de uma forma real, concreta, no sonho, mas também na verdade do seu coração, que a vivam ou não. Só nos resta celebrar tudo isto juntos, ou seja, tudo sonhar, tudo criar aqui e em todo lado, para explicar tudo o que Abba e Bidi disseram, que vocês são incontáveis a viver a liberdade, o fogo do coração, o amor a Agape e nós também viemos para ressoar com vocês agora e além. Não podemos mais esconder-o, vocês estão mais e mais de vocês nos vendo, nos sentindo, vocês têm numerosos Melquisedeques que vêm a seu contato, irmão Kaya ama muito isso, mas nós não precisamos mais de fazer discursos, nem de explicar o que quer que seja porque, como isso já foi dito, o tempo zero é acessível a todas as consciências aqui, sobre esta terra e o dom da graça é oferecido a cada um, sem discriminação. É o tempo da reconciliação, porque tudo isso foi apenas um sonho e é uma grande alegria, nós exultamos todos, para reencontrarmos nós mesmos finalmente, para reunificarmos a consciência. Sim, tudo é um e você o provou vivendo, transmitindo-o e, eu posso dizer, que hoje você é magnífico e não há lisonja nisso, há apenas a evidência do amor, você não precisa mais de história, de cenário, você só tem que ressoar, amar, compartilhar mais e mais o dom da graça, mas também conosco não se esqueça que nós mesmos, estamos totalmente disponíveis, estamos totalmente presentes sem nenhuma exceção. Percebam que esta é uma grande notícia que muitos de vocês já experimentaram e que todos viveremos juntos, estamos nos unindo a um momento inicial da criação que, como Abba descobriu, é o mesmo momento. Não se preocupem com nada do que seja sua preocupação neste instante, sejam quais forem suas dores, sofrimentos, perguntas, amem e isso é tudo, todo o resto é feito sem vocês e sem nós, como dizia Abba, tudo foi escrito antes da criação. Então não é mais tempo para nós de jogar com Merlinho Encantador, ou de acreditar que estamos em outro lugar, mas aqui no seu coração. Doravante nós estamos suficientemente próximos da sua dimensão, tanto exteriormente como interiormente, que muito, muito em breve ninguém poderá duvidar desse amor infinito, ou mesmo discutir. Vocês são suficientemente numerosos para terem basculado para a verdade. Assim desfrutem, como Abba, Bidi e tantos outros disseram, inovadem, ou impessoal, o coro dos anjos, lá onde não há história, não há personificação, não há forma. Tudo isso você percebe, seja lá o que ainda pense neste momento. Esta é a única verdade, nós também, nós fomos preparados, da mesma forma que Abba não sabia que ele era Abba e que vocês também são todos Abba. E lembre-se que não há nenhum malfeitor ocupado a procurar, mas que, acima de tudo, há apenas como Abba lhes disse, que acolher, que amar sem fazer a menor pergunta e além de todas as vibrações que estão em seu peito e que Abba e Bidi também descreveram para vocês em parte. Hoje você tem que aceitar esse amor infinito e ilimitado porque você é realmente, o que quer que você pense sobre isso, o que quer que você ainda viva hoje, tudo isso está se afastando de você, foi dito de inúmeras maneiras, só o amor permanecerá. Nós podemos dizer que se você quiser que você tenha perpetuado a alegria, tudo o mais acontece, você sabe disso. A Terra é o lugar da celebração do sonho. Nenhum confinamento pode aguentar-se diante da plenitude do amor que você sabe que é, que você vive, você escuta seus irmãos e irmãs humanos que o vivem, que são nossos irmãos e irmãs, que somos nós, e devo admitir que é uma estranha surpresa ver que somos tudo, que nós não somos o resultado de nenhuma encarnação, mas cada um de nós na criação de todos os lugares, em todas as dimensões. Somos tudo, sem exceção. Você só tem que aceitar isso e você vai experimentá-lo instantaneamente. E eu vim para encorajá-lo como eu disse, que não viemos para contar histórias verdadeiras, mas viemos para realizar a verdade com você. Então cada um de vocês, qualquer que seja a sua posição hoje em dia, qualquer que seja seu estado, é exatamente o mesmo amor, exatamente a mesma consciência, mas nós não lhes contamos histórias em todos esses anos, nós percebemos como vocês que, quaisquer que sejam as formas, quaisquer que sejam as consciências, quaisquer que sejam os mundos, trancados como livres, são apenas parte do mesmo sonho. Vocês descobriram e viveram incontáveis coisas, tudo é revelado, tudo que só passou é efetivamente consumido pelo fogo do coração de cada um, num grande incêndio de amor, é por isso que vocês ardem, mas esse incêndio torna-se-á um amor indizível, qualquer que seja a intensidade que tenham vivido com Agape, consigo mesmos, de irmão para irmã e de irmã para irmão, em grupos, em todo o planeta. Ela está com dificuldade em acompanhar, o irmã, sim, você precisa falar um pouco mais devagar. Vou tentar fazer isso. Irmã, obrigado. O que eu estava dizendo mesmo? Ah, sim. Ah, sim, o mesmo fogo habita em todos vocês, mesmo que hoje vocês não experimentem nada disso e eu posso dizer-lhes para não terem medo, para não terem nenhum temor. Vejam os incontáveis irmãos e irmãs encarnados que que vivem esta liberdade, saíram do sonho, a verdade é vivida totalmente e todos aqueles entre vós que já viveram e vivem Agape são testemunhas vivas de Cristo sem diferença alguma. Vocês tornarão-se novamente seus filhos, simples. Vocês veem, é uma boa surpresa, o fim definitivo do sofrimento, o fim de se crer incompleto ou de ter que evoluir em qualquer parte. Este momento é grandioso a imagem do sonho da criação, da mesma forma, com a mesma intensidade, que a primeira manifestação da consciência. Tudo será abundante, os sinais são incontáveis, até mesmo o mundo dos sonhos, o confinamento deste mundo termina com uma grande explosão de risos e um fogo do coração e não há nenhuma culpa se vocês ainda não o vivem, porque todos nós o viveremos, nada pode ser deixado para trás, isso é o tempo zero. E toda a criação está aqui, à volta da Terra, não só como antes, à volta do Sol. Se você está atento ao que está vivendo e até mesmo eu diria ao que parece não estar vivendo, a mesma verdade e graça só pode tocar você e tudo o que a vida está fazendo você viver agora, seja feliz ou infeliz, tem o mesmo propósito, a mesma verdade. Então, claro, nós anciãos, como eu disse muitas vezes, nos fundimos com você, quer você nos perceba no interior do seu coração ou ouvido do exterior, é a mesma verdade, vocês percebem em suas noites, à noite, em suas ressonâncias, quando suas consciências comuns começam a adormecer, que há esse encontro. Nós não viemos a fazer discursos, pois eu disse que viemos para celebrar e nós os convidamos para celebrar, cada gestos, cada evento da sua vida e não mais fazer distinção entre o que pode parecer para a pessoa feliz ou infeliz, porque é exatamente o que você precisa e se você não o faz, se você não vive a coisa como verdadeira, mesmo que você ameie, dada a intensidade da radiação da luz, dados os códigos-fonte que foram emitidos, seja pelos cetáceos, pelo aba, seja pelo sol, seja pelas várias radiações que chegam à Terra. Tudo concorre, eu diria, a um espetáculo final e é uma grande alegria e posso até mesmo dizer-lhe que hoje, se você tem um sorriso amarelo, ou se você está triste, ou se você não entende nada disso, isso vai se transformar em alegria sem nenhuma razão. Vocês vão rir e chorar de alegria sem saberem necessariamente de onde ela vem, mas vão vivê-la e vão vivê-la a cada dia, e a cada hora ela será maior e maior, maior e maior, mais e mais presente. Você só tem que, como disse Abba e como nós fazemos, aceitar tudo, sem qualquer restrição, o amor não tem restrição, são as pessoas que fazem separações e discriminações. Você só tem que se posicionar sem se colocar questões, você só tem que estar lá, totalmente presente no que a vida lhe dá para viver e aceitar as circunstâncias, sejam elas quais forem e ao mesmo tempo. O amor, a alegria serão revelados, prometo-vos que é certeza. Você vê que é muito simples, hoje a inteligência da luz te despoja de tudo o que é superfluo, de tudo o que te obstrui, se é o teu corpo, e bem o corpo partirá, e mesmo que seja um evento doloroso, para você ou para aqueles ao seu redor, você só pode ver que se você aceitar, e se você acolher o horror ou a dor, a alegria estará lá, e não pode falhar. Experimenta, vais ver. Não tentem resolver algo que vos incomoda, aceitem que é o amor que vocês são que cura, mas o personagem não pode fazer nada sobre isso, o amor é inevitável, inesorável para todos, o mesmo amor, seja qual for a vossa origem, vocês não vão a nenhuma parte, isso acontece, como Abba e Bidi disseram, neste momento. Portanto, não se detenham naquilo que não compreendem, naquilo que ainda não experimentam, mas aceitem que já está lá, e que instantaneamente a inteligência da luz, a inteligência do vosso fogo do sagrado coração, vos confirmará instantaneamente. Aproveitem isto, vocês são a demonstração da primazia do amor, o amor é a solução, e o amor não se importa realmente com o que temos, todos nós também anciãos, acreditamos, porque também nós os anciãos que vocês conhecem, tomamos tantas vidas no seio da ilusão, e para nós desempenharmos papéis uns com os outros, criamos movimentos, criamos sociedades esotéricas, e tivemos de reparar tudo isto, e reparamos tal como vós, só temos de celebrar, se assim posso dizer, a nossa fusão no sagrado coração, no só coração. E eu também desafio qualquer um que viva a agape, que viva amor, a imaginar, ir em qualquer dimensão, ou tornar-se em qualquer forma ou forma. Porque neste amor, pleno, completo e original, a tudo, todo sonho, o juramento e a promessa, os jogos de papel terminaram, e quando Abba lhes diz que vocês são Abba, não há verdade maior e mais justa, não há jogo de ego ou de função, há apenas a verdade nua, este amor indizível que termina a forma, que termina as dimensões, todos os sonhos, todas as projeções. Qual é a entidade ou consciência humana, ou mesmo entre os arcontes que poderia recusar o dom da graça, onde tudo está completo, onde não há necessidade de predação, onde tudo é amor, verdadeira e totalmente, é tão simples quanto isso. E nós celebramos com vocês, bom eu não estou dizendo, que nós bebemos champanhe com os arcontes, mas isso vai chegar, está em curso. Como você, no nível de sua humanidade encarnada, assim que você vive Agape, vê que mesmo o inimigo, que nós poderíamos chamá-los de os meninos maus na verdade, eram apenas os servos do sonho que eles permitiram, a sua maneira, certamente a sua maneira, acabar com a tirania da consciência e da espiritualidade. Há apenas um coração, nenhuma entidade é separada de outra apesar do confinamento, e eu diria mesmo que graças ao confinamento, mesmo que eles não o soubessem também, porque tinham esquecido, os arcontes desempenharam perfeitamente o seu papel e isso vocês viverão. Você é também o arconte, você é também o Cristo, nós somos todos arcontes e Cristo, nós somos todos Maria e, além disso, a grande surpresa, você verá que o maior dos arquétipos do ocidente, está encarnado em uma pessoa extremamente simples, e que não há diferença entre aquele que foi adorado no mais alto céu e cada um de vocês. Ela carrega as mesmas feridas, os mesmos mal entendidos, e nós resolvemos tudo isso juntos, sem excluir ninguém, e eu desafio qualquer um que tenha vivido a gap sinceramente e verdadeiramente a imaginar o menor futuro na consciência, e todos aqueles que tentam vender-vos uma espécie de perpetuação da consciência, não deixaram o sonho, não importa o que digam e mesmo assim devem ser amados mais do que os outros, eles desempenham o seu papel mesmo que não o saibam. Mas quando vivem a gap, esse amor sem limites, para além da pessoa, descobrem essa verdade, efetivamente nesse amor vocês estão completos, não precisam nem de corpo, nem de dimensão, nem de mundo e compreendo perfeitamente que para alguns de vocês ainda hoje pode ser difícil deixar ir o sonho da supraconsciência. Não há separação, a criação foi um todo, desde o início, compreendendo tanto os arcontes como as mães geneticistas e que cada um de nós é, verdadeira e concretamente. O fogo do amor enche-vos e aquele que vive o fogo do amor e que não só fala dele através de belas palavras não pode mais mentir-vos sobre a anomalia que é a consciência. Aba e Bidivus falam das doenças, eu não iria tão longe, mas diria que são defeitos, é superfluo. É uma maluquice qualquer, uma coisa que não serve para nada. Atenção, não disse que vocês são malucos. Risos. Estou dizendo que foi a consciência que ficou maluca. Todos esses mundos, todas essas entidades, todas essas dimensões são apenas parte do sonho, quando vocês são amor, estão completos por si mesmos e a única maneira de descobri-lo é comungar em ágape e creio que o Abba o chama de fogo do sagrado coração ou ressonâncias da rede ágape. Então o Abba gosta de palavras porque precisa de estruturar palavras, mas mesmo no seu cérebro tem de ser assim. Mas garanto-vos que, aqui onde estamos, conseguimos o mesmo. Então, é bem certo, eu disse, ainda não estamos brindando com os arcontes, mas isso vem. Certifiquem-se de que todos aqui, como em qualquer outro lugar, estão na mesma verdade, quaisquer que sejam as aparências, quaisquer que sejam os jogos de consciência. Os arcontes haviam simplesmente esquecido que eram os administradores do sonho e queriam aproveitá-lo porque também eles haviam esquecido quem eram como Maria. Vocês são todos a rainha do céu e da terra, vocês são todos o reino, vivendo isto, vocês percebem que nunca houve ninguém, como vos assinou B.D., e eu posso vos assegurar que, com a nossa visão, que ainda é um pouco mais ampla do que a vossa, no momento esta é a estrita verdade, mas a verdade não pode ser dita, só pode ser vivida. Ágape põe fim ao sonho, isso põe fim ao sonho de uma evolução, tudo é perfeito e cada um é esta perfeição, porque cada um contém toda a criação, não é uma visão da mente, não é uma ideia, é a verdade e tudo foi escrito efetivamente. Vocês não podem escapar ao amor e o amor não pode escapar de vocês, porque uma vez que todos os véus, todas as histórias, todas as dimensões foram retiradas, só resta o amor. A verdade põe fim à consciência, põe fim ao sonho, ele jamais começou, ele jamais terminou, ele está inscrito no tempo zero, no absoluto diria Bidi, e quem gostaria de escapar deste amor, se não é aquele que ainda sonha. Então sobretudo, por piedade, não julguem mais ninguém, porque aquele que julgam é você mesmo, e o amor não pode de modo algum julgar, se não já não é amor, ainda é o sonho da criação, portanto sejam luz, como diriam dos anciãos, sejam mandriãos, sejam leves, aceitem tudo o que se desenrola. Vocês são suficientemente numerosos já desde longo tempo, desde um ano e cada dia mais e mais numerosos, para descobrir a impostura da consciência e é o amor que resolve isto, nenhuma energia, nenhuma dimensão, nenhum arcanjo, nenhum arconte pode opor-se a isto e repito a vocês, quem gostaria de se opor a este amor a partir do momento em que é revelado e vivido? Você pode ver em todos os lugares ao seu redor, em seu entorno imediato ou não, que você tem irmãos e irmãs que se abrem como flores, eles não pediram nada e nós já tínhamos dito durante muitos anos que quanto mais caos nesta terra crescesse, mais alegria você sentiria, mas não uma alegria insalubre de satisfação em ver algo desaparecer, pelo contrário, porque o caos dentro do sonho é um pesadelo e você sabe muito bem que quando você dorme e tem um pesadelo é o que o acorda e o que está acontecendo agora é exatamente isso e se hoje você talvez se sinta no fundo do sofrimento ou mal entendido, não se julgue, não se condene, não se sinta culpado, porque isso vai levar ao mesmo Agape. Porque Agape é a resolução final e mesmo aqueles que hoje se opõem a isso, quer sejam religiosos, quer sejam os meninos maus, quer sejam os nova era, quer sejam os espirituais, vão perceber a evidência de Agape. Deixe-os chutar, deixe-os se opor, eles se esgotarão por sua oposição, porque hoje sobre a terra, qualquer que seja a energia que vos mobiliza, qualquer que seja o lugar de vossa consciência hoje, todas as circunstâncias das vossas vidas são feitas para vos fazer viver a verdade, especialmente se hoje tenha talvez a tendência para que algumas pessoas pensem que tudo isso não é verdade, mas não há nada mais verdadeiro que o amor e se hoje o recusam é porque acreditam que o amor é a vossa vitória, o vosso ganho pessoal, mas isso não é amor verdadeiro. O verdadeiro amor é dado constantemente, quer estejam doentes ou tristes, não muda nada, não podem escapar ao amor que são. Não há escolha, é tão evidente, é tão belo, quem gostaria de ser louco o suficiente para recusar este dom da graça? E mesmo as resistências a isso, só fazem-se consumir a si mesmas e se sua vida pessoal, onde quer que você esteja, e especialmente em certas partes do planeta onde os cavaleiros já varreram tudo, talvez destruindo seus habitats, sua segurança, é parte da mesma evidência, faça com que você viva a verdade de quem você é. Eu só posso te comprometer a celebrar mais e mais, a realizar mais e mais redes de ressonância agape, porque isso acelera o evento, sua vinda, acho que a Abalis disse que vocês são o evento. Porque estamos todos individualmente na aparência e coletivamente iguais, não há ninguém é uma alegria tão grande viver isso, mesmo fora de um corpo de carne que exultamos em alegria e paz, nós cantamos com você, estamos o mais próximo possível de você, você vê isso em si mesmo, quando nos aproximamos de você à noite. Podíamos ser nós, podiam ser os arcturianos, os cetáceos que estão fisicamente presentes. Não façam mais diferenças, sejam quais forem as diferenças, porque é a natureza do amor, é a vossa natureza, é a nossa natureza comum. Então sim, não tenhas medo. Eu creio que Bidi disse há pouco tempo em sua volta, que é o amor ou o sofrimento, mas mesmo isso hoje, há cada vez menos espaço para o sofrimento, seja qual for o sofrimento, que seja privado do dinheiro, que seja privado de saúde, se a sua casa é destruída, se o seu país é devastado por cavaleiros ou pela guerra, há apenas um objetivo e, mesmo os fantoches, os maus rapazes como eu lhes chamei, que tentam estabelecer a sua nova ordem, participam a sua maneira para a vossa liberdade. Não julguem nada pelas aparências, não julguem nada pelos vossos sofrimentos, ou pela vossa falta, e descobrirão que estão completos, que são esse amor, que todo o resto só passou, é como quando sonham, de manhã saem do sonho, e o pesadelo tira-vos do sonho muito mais do que o sonho. E eu vos garanto que, assim que concordarem em não julgar mais nada, assim que concordarem em não condenar nada, tudo é automaticamente revelado em vós, sois amor, todo o resto não é verdade, o que quer que ainda pensem sobre isso neste momento? Isso é o que eu tinha a dizer que é muito importante, se vocês têm algumas perguntas somente em relação a isso, se precisam de esclarecimentos e se eu tiver tempo, então eu os escuto. Silêncio. Um grande silêncio é perfeito ou você pensa? Irmã, caro mestre Ohio, Ei, agora está a falar em francês. Irmã, Oh sim! Querido mestre Ohio, estou encantada por conhecê-lo, por recebê-lo. Então você vai ter que repetir no microfone, o, como nos velhos tempos, porque eu só ouço o que está ao meu lado. Irmã, então o que ela diz, querido mestre, estou feliz em vê-lo novamente. Não há mais um mestre, eu também te digo querido mestre. Irmã, caro Ohio, Obrigado. Irmã, estou feliz por vê-la novamente. Obrigado. E eu também estou feliz agora, mas esqueça o meu título, mestre Ivanov, não significa nada. Eu sou o Cristo como cada um de vocês, mas eu me mantenho em forma para encontrá-los, porque ainda é bom este terno para terminar o último terno. Vamos rir bem e realmente, o sonho começou como uma grande explosão de risos e terminou ao mesmo tempo com uma grande explosão de risos e, além disso, acho que há a bater repetido muitas vezes que todos vocês vão morrer de rir. Risos. Esta é a verdade estrita, mesmo que hoje estejam com um sorriso amarelo. Risos. Em breve, estarão com um sorriso todo vermelho. Risos. Além disso, pelo fogo do amor, alguns já estão todos vermelhos ou sentem queimaduras em todo o lado e é uma grande alegria. Pergunte, pergunte aos irmãos e irmãs que o vivem, eles não sonham, pelo contrário, saem dos sonhos. Eles vivem a única verdade, é a única verdade. Estamos todos coletivamente e na aparência de individualidade, o mesmo amor, a mesma consciência e todos temos a mesma origem para esta consciência, o que o ego chama de nada, o que o orgulho da consciência chama um nada, que é um vazio, simplesmente porque não vivem a agape, o que quer que digam, estão em posturas, têm medo, estão tudo menos espontâneos. Porque se és espontânea, és apenas amor. Ela traduz como ela quer, que seja da mesma maneira, não importa. Risada é verdade, hein? Risos. Não há engano nenhum mesmo que faltem palavras, vejam que transmitem a mesma vibração que vos dou na minha língua, onde eu falava e todos podem vivê-la. Discussão em espanhol. Há uma pequena feira. Irmã, é porque você está indo muito rápido. Ah sim, eu entendi, mas não faz mal. Risos. Irmã, vovô, estamos. Outra irmã, nós queremos mesmo é beijá-lo, para nos beijar a todos. O que disseste? O que disseste? Risos. Em francês, você falou. Risos. Irmã, sim, eu disse que queríamos mesmo beijá-lo muito em breve. Outra irmã, todos nós queremos muito beijá-lo em breve. Mas vai ser feito, não te preocupes, e assim que nos beijarmos vamos fundir-nos numa tocha de fogo. Eu diria, para parafrasear a aba que mais o fogo do simulacro consumir vosso mundo de todas as formas possíveis, mais vocês irão viver o fogo do amor à imagem dos primeiros cristãos que foram devorados. Risos. Irmã, é, é, é. Sim, desculpe. Irmã, docemente. Eu vos asseguro que vocês vão se consumir como os primeiros cristãos que foram devorados pelos leões. Eles abrigaram e viveram o Espírito Santo. Vocês também só podem se dar totalmente, vocês não serão mais enganados pelo sofrimento, por qualquer história, o que ainda vos preocupava no dia anterior, desaparecerá completamente quando vocês acordarem. Vocês têm suficientes irmãos e irmãs encarnados em todos os lados da terra que vivem a verdade, todos eles lhes dizem a mesma coisa e logo até mesmo os arcontes virão pedir-lhes para amá-los. E sim, quando falo da grande reconciliação, porque é um sonho e o tempo de despertar de toda a criação chegou, para lembrar que todos nós tivemos juntos, dentro da primeira consciência, elaborado a totalidade do sonho, que todos nós o vivemos no momento inicial, que nada mais é do que o momento final. A criação só passou, o universo será engolido, só restará o amor. Por isso, ser feliz e não é uma promessa, e não é a cenoura e o bastão também. Então não sei se existe na sua língua. Risos. Irmã, não me parece. Por isso é muito simples, imagina um burro com um bastão, segura uma cenoura à frente do nariz para o fazer avançar. Discussão na sala. Eu ouvir burro significa burro que, ou, eu acredito na sua linguagem, sim, é exatamente isso e é mais tempo para jogar isso. Gosto quando ela se perde em palavras, porque é ainda mais espontânea. Risos. Está tudo bem, não está a queimar muito, alguém está a falar, com licença. Irmã, ela me traduz. Risos. Discussão na sala. Irmã, estou contente por ver que não perdeu a paciência. Irmã, humor, humor. Já não é o que está ao meu lado que fala, e só consigo ouvir esse. Tu é que tens de falar. Irmã, ela está feliz por você não ter perdido o seu senso de humor. Felizmente, o amor é o humor. Aquele que não tem humor não pode viver o amor. Quando você vê que tudo é pretexto para o riso, não é zombaria ou escárnio, o amor é riso e sorriso, e esse sorriso e riso curam tudo e vamos rir bem no verdadeiro sentido da palavra. Tudo terminará num grande fogo de alegria e de amor. Como eu disse, há suficientes de vocês, além de toda esperança e cálculo, para viver a gap, que vocês amorteceram amplamente, ou limitaram, se preferirem, o choque da humanidade. Risos Então, quando rimos em vez de falarmos, podes ter a certeza de que o evento está lá, hein? Risos E mesmo os outros anciãos morreram de rir, mesmo os mal-humorados, sabem os sete anões. Risos Até os rabugentos lá em cima tem de rir. Porque o amor só sabe rir. Nada é sério no sonho, nem mesmo no pesadelo, o que quer que penses hoje. Não estás a queimar muito, estás bem. Risos Ainda tenho tempo. Irmã, são 19 horas e 11 minutos. 20 horas e 11 minutos é muito tempo. Irmã, 20 horas e 11 minutos. É isso? É isso? Irmã, isso mesmo. E bem, escutem, acho que já disse o suficiente e depois vão ficar surpreendidos, porque sem dizer quem eu era, eu sugeri ao Abba que gravasse, mas sem transmitir. E vão ver quantos irmãos e irmãs estavam rindo durante essa hora, sem saber o porquê. Não te posso dizer melhor. Então queridos amigos, eu vos transmito todas as minhas homenagens, todos os meus risos e amem-se já vocês mesmos, seja qual for o vosso sofrimento, e verão o que estão passando e verão que no outro lado deste sofrimento só há este riso e este amor. Então, eu lhes desejo uma boa finalização da ressurreição, como disse o Exo, Cabeça da Caboche, NT. Expressão divertida que a Ivanhova usa para falar do canal humano, Jean Luke, ou Inquebrável, Cabeça da Picareta, se você quiser, se for mais fácil de traduzir. Cabeça de Caboche significa alguém com cabeça dura. Risos Mas vocês só podem rir e vão constatar, se vocês chorarem de novo e, além disso, vocês chorarão de rir e não poderão mais fazer a diferença, quando as vossas lágrimas correrem sem saber porquê, não ligadas ao sofrimento, mas porque o amor começa a tocar, a manifestar-se de forma muito concreta. Por isso, dou a vocês todo o meu amor e todas as minhas bênçãos e espero não vos ter cansado demais. Irmã, não, estou bem. Eu te agradeço, sem isso eu te dou uma esquerda, hein? Risos Então Irmã, obrigado, Abba. Obrigado a todos por me receberem, especialmente, lembrem-se, Abba não é diferente de nenhum de vocês. Vocês são Abba e vocês têm a verdade. Não há outra verdade, sobretudo, não façam dele um personagem a adorar ou algo que tenha um papel histórico, mesmo que ele tenha participado, como todos nós, do sonho. Vocês são todos Elohim, vocês são todos Abba, vocês são todas as mães geneticistas, mas vocês também são todos Yaldebaot como nós, e ele ainda não sabe, hein? Por enquanto ele sorri amarelo, mas vai acabar rindo de vermelho, não se preocupe. E quanto mais você amar seu aparente inimigo no jogo, mais você verá a veracidade das palavras de Cristo, porque Cristo é você, você todos foram crucificados. Esta não é uma visão do espírito, todos nós passamos por todos os papéis desde o momento inicial. Era um jogo que tinha de acabar num pesadelo para sair do jogo, e é exatamente isso que vocês experimentam nesta terra, vocês o veem em toda parte. Bom, eu paro minhas palavras, é isso, aqui vamos nós novamente por duas horas, e eu acho que já passamos da hora. Vamos todo o meu amor e bençãos, e acima de tudo não se esqueça de rir e ser livre. Irmãs, obrigada Ohio, obrigada Ohio. Aplausos. Obrigado a vocês. Através de Jean-Luc Ayon Apoteose Live Transcrição do áudio Equipe Agape Tradução Marina Marino Apoteose Live Palabras les Obrigado.